O município de Linhares reúne até a próxima quinta-feira cerca de 3 mil professores para uma capacitação. Trata-se da semana pedagógica, que tem o objetivo de incrementar a qualidade do ensino que é dado em Linhares. Esse trabalho acontece justamente há poucos dias do ano letivo. Na cerimônia de hoje, a secretária Regina Pedroni falou sobre o evento e sua importância, estabelecendo assim uma parceria que envolve alunos, coordenadores, o município ou o estado em busca de uma educação marcante, cuja qualidade seja capaz de mostrar horizontes maiores para crianças e adolescentes. Temos como slogan, tema dessa semana pedagógica, educação. Educação se faz com ação, com parcerias, com atitudes significativas e que se reivindiquem o cotidiano de cada escola e, consequentemente, a educação em geral. Por falar em crianças e adolescentes, os professores que participaram das palestras também tiveram seu momento criança. Para isso, um grupo teatral formado por palhaços apresentou um trabalho pedagógico que mostrou ao professor que, às vezes, é necessário ser criança de novo. Com as presenças de autoridades do município, a semana pedagógica contou com palestras que abordaram a educação como condição de crescimento familiar e a união família-escola-religião, um conceito que se perdeu ao longo dos anos. No encontro, a secretária Regina Pedroni afirmou que está tudo pronto para começar o ano letivo de 2013 e chamou para esta responsabilidade os professores. Cerca de 3 mil deles devem participar do evento. A realização desta semana pedagógica é um exemplo de educação e tem um objetivo muito simples, porém muito grandioso. O desejo que cada um de vocês sintam-se valorizados e especial para a educação de minhas profissão.